Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Senhor, nessa manhã o sol nasceu, mas a neblina esconde parte da montanha. Eu quero te louvar porque todas as coisas o Senhor criou. Senhor, o Senhor controla o tempo, as estações, o Senhor controla as nossas vidas e nós podemos entregar os nossos medos, as nossas ansiedades a ti Senhor. Eu quero te louvar Pai, quero te louvar nessa manhã e pedir que o Senhor nos dê um dia cheio de bênçãos, um dia cheio de vitória. E que todos os inimigos que se levantarem contra nós caiam, porque nós somos teus filhos, nós somos selados pelo teu Espírito Santo, marcados por ti Senhor. Muito obrigado Pai, por essa certeza e por essa esperança. Vem agora Pai, curar os enfermos, alegrar os abatidos, vem trazer a provisão para os desempregados, vem Senhor trazer esperança para aqueles que estão vivendo momentos difíceis. Nós te adoramos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa oração queridos.